Deu pra aprender, Pedrão? Deu pra aprender? Joga lá de cima, vai! Quero ver, hein, Joga? Vai esse aqui? Deu pra aprender? Olha o movimento, não fique parado, Passa no seu cheiro, pra você solta o cara Olhe o movimento, não fique parado Passa no seu gerido, cansa e sou tão agarrado Me pegue a mão, me leve assim Mostro como você mora em mim Me beija, amor, você morreu Eu quero ver você dançar assim Dentro da boca, baixa aqui na porta, nos tosos do bem Dentro da boca, baixa aqui na rocha, nos tosos do bem Vem cá, vem me ver, chumar, descer Eu também quero fazer o espaço do mundo, não vou crescer Vem cá, vem me ver, chumar, descer Você vai me levar, não chega aí Você vai me levar, não chega aí Você vai me levar, não chega aí Esse aqui é chumar, meu motorista Eu caí no suíno, não tem a boca pra você dançar Dança aqui um pouquinho, chumar Gente, mas é muito bom Olhe o movimento, não fique parado Passa no seu gerido, cansa e sou tão agarrado Olhe o movimento, não fique parado Passa no seu gerido, cansa e sou tão agarrado Olhe o refrão, dentro da boca, baixa aqui na rocha, nos tosos devagarinho Centro da boca, baixa, nos tosos devagarinho Centro da boca, baixa, nos tosos devagarinho Centro da boca, baixa, nos tosos devagarinho Abre a parede do colega, nos tosos devagarinho Olhe o refrão, me dá honra, me dá honra aqui, ó Valeu? Gostaram, gente? Gostaram? Representou, representou Obrigado.